Continuamos trabalhando, fizemos isso o fim de semana todo com a nossa equipe, hoje tivemos também reuniões intensas, estive com o presidente do Senado, conversamos um pouco no fim de semana e hoje novamente, vou procurar o relator Eduardo Braga, aguardando os líderes chegarem em Brasília, mas pelo andar da carruagem, como os horários estão divergindo, isso vai ser, muito provavelmente, não será hoje à noite, o presidente Arthur só vai chegar, está chegando agora em São Paulo, pela informação que a gente tem, então só deve estar aqui por muito tarde da noite, e talvez essa agenda que estava prevista para hoje à noite fique para amanhã, pela manhã. Nós estamos aguardando a conversa com os líderes, nós vamos apresentar tudo aquilo que a gente fez de estudo técnico, estamos aguardando ainda alguns dados que o Ministério da Fazenda vai concluir nas próximas horas, para enviar para nós, para que a gente possa também fazer essa avaliação, e acho que aí nós vamos continuar trabalhando, para o mais rápido possível deixar o texto pronto. Tecnicamente, nós avançamos bastante no fim de semana, hoje nós passamos amanhã reunidos, aprimorando o texto, ainda que não definindo algumas questões de mérito, porque, como eu disse, isso vai ter que passar pela Constituição política, e também envolve esse diálogo, primeiro internamente na Casa, e depois também numa interlocução com o próprio Senado, para que a gente possa ter a reforma tributária promulgada ainda esse ano. Não, não, até porque a gente vai precisar do aval dos líderes, daquilo que a gente está fazendo nessa discussão. Nós vamos fazer isso com todo cuidado, para que não haja choque nenhum, nós vamos fazer um debate técnico e político, para nessa construção de convencimento a gente poder ter o texto finalizado, e que a gente possa apresentar ainda essa semana, pelo menos de minha parte, o meu desejo é estar com o texto pronto. Que dados a Fazenda, o senhor pediu para a Fazenda, que eles vão entregar ainda? Os impactos dentro das sessões que foram acrescidas no Senado Federal. Então, a gente está fazendo, levando também em consideração esses impactos de cada ponto desse, em relação aos estudos de impacto na alíquota final, na alíquota de referência. A ideia nossa é promover a promulgação, e promovendo a promulgação nós temos algumas limitações técnicas, de procedimento, inclusive, e regimental. Então, nós temos uma limitação que é de supressão, e a ideia é você poder promulgar o texto aprovado, o texto comum, ou seja, aquilo aprovado nas duas casas. Essa é a ideia. Evidentemente, se houver alguma discordância que não comprometa a essência da reforma, nós vamos fazer essa avaliação para ver se isso é possível ou não. Mas ainda seria muito preliminar, comentar sobre partes de texto, até porque antes nós vamos ter que ouvir os líderes da Câmara, ouvir o próprio presidente Arthur, e a partir daí conversar com o Senado para chegar no melhor. Mas, então, o senhor admite um possível fatiamento? Não, não, não. Isso não é fatiamento. Um fatiamento é outra coisa. Eu estou colocando aqui, eventualmente, se houver alguma discordância que não superar o entendimento entre as duas casas, que eu acho muito difícil, não vejo como, porque eu diria para você que muito mais de 90% da concepção do IVA foi aprovado nas duas casas. Então, nós não vamos ter nada que tenha relevância do ponto de vista de mudança substancial da reforma tributária aprovada. Então, isso não vai existir. Não, eles ficaram de mandar o impacto de tudo aquilo que foi tratado. Mas essa conversa, eles não estão comentando nada? Não, nós acabamos de fazer essa conversa, conversamos um pouco, e a Receita está calculando isso para enviar e nas próximas horas, mais tarde até amanhã, a gente deve ter essas informações. O ministro e o Afib demonstraram preocupação com algum trecho específico? Não, pedi de todas, até porque você, quando mexe com uma e você recupera a outra, você tem que fazer a conta daquilo que você está, eventualmente, tirando e mantendo. Sobre CID, acho que da Zona Franca, a gente primeiro está aguardando as lideranças chegarem hoje. Existe, na verdade, o que houve com uma manifestação de alguns governadores, entre eles o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, que teve comigo na semana passada, e que trouxe argumentos em torno dessa CID. A solução que a Câmara apresentou no texto que nós aprovamos foi a solução que foi construída pela bancada do Amazonas, tanto na Câmara quanto no Senado e a própria Fazenda. Então, nós adotamos aquela solução. Essa solução foi modificada. está se discutindo esse tema. Nós vamos aguardar também, acho que, as bancadas, até por respeito a cada Estado, para ver, de fato, se esse argumento que está sendo elencado, do impacto sobre os outros Estados, ele, de fato, procede. É um debate que a gente tem que, vamos dizer assim, mergulhar nesse debate. Eu fiz esse, trouxe esse questionamento à Fazenda para que também ela possa fazer essa avaliação. O que você está pagando? Não, sexta básica ampliada. Na verdade, a gente tem um entendimento, e está no nosso texto previsto, mas nós vamos tratar tanto com as lideranças quanto com o próprio senador Eduardo Braga e com o presidente Pacheco. Nosso entendimento é que ter uma cesta básica ampliada é ter a cesta básica que nós já temos hoje. É uma cesta básica que no Pisco Fins tem 1.700 itens, e que, no meu ponto de vista, a gente pode resolver isso com o cashback já colocado no próprio texto da Câmara. E acho que uma coisa não se conflita com a outra. Ali nós podemos tratar de vários temas, inclusive o próprio cashback de energia elétrica que está proposto. Existem outros de gás que está proposto. Então, se eu estou fazendo cashback para gás e estou fazendo cashback para energia, já você pode tratar outros produtos de consumo também com cashback. Eu acho que nós teríamos o cashback estruturado atendendo esse tipo de demanda da população. Quando nós adotamos a cesta básica nacional de alimentos, ela visava exatamente ter uma cesta básica, de fato. Essa sim é que restringiria os produtos, para focar nos produtos daqueles brasileiros que usam esses produtos, e que, na verdade, você termina atendendo todo o país. No cashback, que seria o outro formato, em vez de você ter uma alíquota reduzida, porque o que se propôs foi uma alíquota reduzida para uma eventual cesta básica, eu acho que você compensa isso com o próprio cashback. Mas, repito, esse debate também vai ser decidido pelos líderes da casa. A nossa limitação agora vai ser a política. A gente vai dar a nossa opinião técnica. Tecnicamente, o senhor defende retirar a cesta básica? Eu tenho a minha visão. Eu estou defendendo que a gente adote o cashback, que, ao meu ver, atende da mesma forma aquilo que está sendo proposto. Tirando do texto a cesta básica estendida. Colocando, exatamente, colocando no cashback que a Câmara já propôs, o encaminhamento dos produtos que você quer alencar ali, como a gente já tem o cashback que está proposto para gás, para eletricidade. Ali se colocou produtos de limpeza, que é o que está se colocando, e outros produtos. A ideia é que você ponha isso tudo no cashback, até porque isso, de fato, eu acho que produziria mais justiça. Porque aí você atenderia aqueles brasileiros que, de fato, precisariam ter esse imposto devolvido para eles. Mas o senhor previsto, dá para fazer isso? Sim, claro que dá. Eu acho que, tecnicamente, sim, dá para fazer. Porque não teria que voltar para o Senado? Não, nós vamos manter só a sexta básica. Estamos mantendo o sexto, estaremos mantendo o texto atendido, aprovado nas duas casas. Nós vamos manter. Porque tem muita coisa que você tem que... Exatamente. Então, sinalizaria para a regulamentação da lei complementar, é isso? Sim, mas tem muita coisa que será regulamentada. A própria... Não, não. Não, não. As duas coisas serão definidas por lei complementar. Inclusive, a sexta estendida será definida na lei complementar. Porque o Senado colocou isso na... Sim. Foi no texto constitucional, mas a Câmara não aprovou. Então, essa é a discussão que vai ser feita, não. Porque eu acho que todos esses pontos não são pontos de... No meu entendimento, o ponto que talvez vocês não questionaram aqui, que talvez esteja na discussão, que já está em discussão, é a questão do regime automativo. É que esse ponto aqui, talvez seja o ponto que esteja em maior ebulição, porque já esteve na casa. Já foi um tema de discussão no plenário da casa, porque o próprio plenário também vai discutir. E isso vai ser feito o quê? A supressão do regime automativo? Essa discussão... Mas o senhor... Não, eu propus o... Quem propus o regime automativo, então, a manutenção, foi eu no meu texto. Eu propus isso. Eu não vou antecipar o que é que eu vou escrever sem primeiro ouvir os líderes, né? Para o tema regimental, a supressão, para o texto não voltar para o Senado, a supressão tem que ser só de itens do Senado, que o Senado adicionou, ou pode ser supressão também do que tinha no texto da Constituição? Eu vou responder de uma forma muito simples. Nós temos, para promulgar, nós temos que manter o texto comum aprovado. É isso. Dia de regra é isso. O senhor falou que a região de líderes vai ficar para amanhã? Eu estou à disposição dos líderes, mas alguns líderes estão indicando que vão chegar em horário mais tarde e o presidente talvez chegue mais tarde ainda. Então, eu estaria à disposição aqui para convocar, levar. O Senado do senhor aprovar essa semana? O Senado do senhor aprovar... Sim, no que depender de mim, sim, porque eu acho que não tem conflito. São coisas que são superáveis. São, por exemplo, a questão de cesta básica, a questão de entendimento, mas você chegará no mesmo caminho, do mesmo atendimento que se está propondo por caminhos diferentes que estão todos no texto. Então, a gente vai discutir isso politicamente para ver qual é o melhor caminho. É isso.